Bom pessoal, aqui a loja que as mulheres amam, não é? Louis Vuitton. E aqui do lado, uma coisinha que os homens amam, olha aí, Lamborghinis maravilhosas, olha essa cinta, eu vou passar ali do outro lado para mostrar para vocês, está mais uma vez ali, vocês lembram que eu mostrei anteriormente as Ferraris e agora as Lamborghinis, olha, a gente tem essa, olha isso, a gente tem essa preta maravilhosa, uau, olha isso, e aqui a nossa clássica Ferrari vermelha e o precinho também clássico, né? Para você dar uma voltinha. Então é isso aí, né? Mas mulheres, não esqueci de vocês, vou atravessar aqui, deixa eu passar aqui entre os carros, não esqueci de vocês, vou mostrar aqui a vitrine dessa loja, sem dúvida, está entre as lojas mais cobiçadas das mulheres, olha, eles têm vitrines sempre temáticas, as vitrines são lindas, os looks aí, olha, para as blogueiras, gente, os precinhos eu não preciso nem falar, né? Claro que vocês já fazem uma ideia, né? É tipo vestido por 3 mil euros, uma saiazinha por 3 mil e 800 euros, tem de tudo, tá? O mais barato aí é vestido de 3 mil e 900 euros, enfim, aquelas coisas, né? Vamos lá para outra, eu sei que vocês adoram, os maridos então, nossa senhora, amam, olha lá, gente, geralmente aqui tem na porta uma fila de chineses, olha, mais essa vitrine com essas roupas maravilhosa, tenho certeza que as blogueiras agora estão lá, tudo babando, ó, olha essa vitrine já de bolsas, vamos ver os preços? Ah, desculpa, olha os preços, dois mil e 500 euros. Se eu for indicar um restaurante, eu indicaria esse aqui, tá? Porque é um restaurante aqui na Champs-Élysées, que tem uma classificação muito boa, inclusive onde o ex-presidente Sarkozy comemorou a sua vitória, a partir daí ele, esse restaurante realmente ficou um restaurante muito célebre e, sem dúvida, tem pratos maravilhosos, então se eu fosse recomendar, eu não gosto muito de recomendar, mas assim, enfim, porque cada um tem um gosto, mas esse é um excelente restaurante, tá? Sem dúvida, tô vendo ali, eu acabei de ver um prato ali que me deixou de água na boca, enfim, vamos continuar um pouquinho aqui mais pra Champs-Élysées, gente, aqui mais uma loja da Lacoste, né, um pouco mais ali pra frente, eu já tô vendo daqui mais carros pra alugar, aqui realmente, nessa época então, o pessoal ficou enlouquecido com esses carros e pra dar um passeio em Paris. dirigindo, você mesmo, uma Ferrari, uma Lamborghini, né, as mulheres têm o sonho de ter lá a bolsa da Louis Vuitton, da Chanel, e os homens, um sonho mais modesto, né, só dirigir esses carrões aí. Agora, olha lá, mostrando aqui mais de perto, tem a Ferrari, vermelha, a Lamborghini ali, amarela, e atrás mais uma ali, olha, mais uma laranja lá, tá? Então, aí os preços, mais uma vez, olha, 89 euros, é o valor pra você dirigir por 20 minutos, tá? Aqui uma loja da Toyota, olha que legal, tá? Pros homens também, muitas lojas de carros aqui, não é? Olha essa da Toyota, que sensacional, olha, olha ali pro outro lado, eu não vou entrar, mas... Olha esse carro de corrida, que maravilhoso, sensacional, né, uma loja é uma atração à parte, não é? Tem outras lojas também de carros, que vocês podem visitar também aqui, tudo na Champs-Élysées. E eu quero mostrar ainda um pouco mais pra frente ali, vamos ver se vai dar tempo de eu chegar ali, vai, né? Aqui, olha, já estamos aqui, essa loja de doces, que é uma loja muito, muito, muito famosa, a La Dorée, os famosos macarrons que os mais tradicionais estão nessa loja, os macarrons são um pouco mais caros, mas todo mundo quer ter o prazer de comer o macarrão da La Dorée, ou tomar alguma coisa aí dentro, tomar um cafezinho, comer um croissant, é... é uma loja muito bonita, olha aí, certo? Tem pratos também, tem... enfim, mas a grande marca deles é o macarrão, tá? Aqui é a entrada da loja, certo? E é isso, gente, olha, eu acho que eu mostrei pra vocês um pouquinho dessa avenida fantástica, gente. Essa avenida realmente tem muita coisa que ainda a gente pode mostrar, por enquanto eu só vou mostrar essa... essa pequena amostra mesmo, né, da avenida. E espero que vocês tenham gostado, deem um like aí pra gente, curtam os outros vídeos, assistam os outros vídeos, que vocês vão estar sempre, sempre, eu vou estar postando dicas e vídeos, mostrando a Paris com o máximo de detalhes possível, tá? É... diariamente, vídeos de todos os lugares de Paris, tá? Então, um forte abraço pra todo mundo, e não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Um abração, um beijão, valeu!